Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos à estreia da quarta temporada do Finalmente Residente e muita felicidade de a gente ter chego até aqui, né? Chegamos. Eu sempre digo quem diria, mas estamos renovados aí. Minha mãe diria, minha mãe diria, ela tem fé. É, a minha já disse, a primeira já rendeu. Galera, mas fomos renovados e estamos aqui com vocês para mais uma temporada. Quem pagou isso aqui? Oi? Quem que continua sustentando esse podcast? Quem é o nosso patrocinador? Eu não sei. Eu também não, mas dá um nervoso. Eu pago uma parte. Sejam muito bem-vindos, galera. Que felicidade, que animação, que empolgação a nossa quarta temporada chegando. Estamos mandando bem. Acho que alguma coisa a gente está fazendo certo. A galera está ouvindo, a galera mandou dica, a galera pediu episódios novos. A gente vai atender muito do que mandaram até agora para a gente. E essa quarta temporada está bem legal. John, o que vai ter na quarta temporada? Quarta temporada a gente vai ter mais especialidades de cirurgia ou de clínica, de subespecialidades no caso. A gente vai fazer alguns modelos de especialidades muito pedidas, muito concorridas e comuns, mas de outras instituições, para que vocês tenham fotos de uma maneira geral de como que a especialidade se comporta, né? E o que mais? A gente vai ter também algumas outras especialidades de acesso direto. Então, algumas que a gente ainda não tinha comentado. Vem aí, por exemplo, dar um spoiler. Medicina Legal. Vamos conversar. E vai ser bom, hein? Esse episódio já está gravado e está animal. Então, aproveitem. Vai ser muito boa essa quarta temporada. Já sabe, já segue a gente, já clica no Seguir aqui no YouTube, no Spotify, no seu... Como é que é o nome? Agregador de podcasts favorito. Ah, é? Agregador de podcasts? Gostou dessa, John? Que isso? Estudei. Ah, é? É isso aqui, o Spotify. Olha lá. Boa. Agora a gente não fica mais falando reprodutor de áudio. Agregador de podcasts. Mas é isso aí. Sejam bem-vindos. Já manda esse episódio para o seu amiguinho, que vai fazer o quê? Cirurgia geral. Isso aí. Mas antes, eu quero saber quem que é você. Eu me apresentei. Eu sou a Joana. Eu sou médica, pediatra, de uma meia hora de episódio já andando e eu não me apresentei. Que vergonha. Nem eu. É, nem você. É, maravilha. Eu sou professora de pediatria aqui da Medway. Sou a host desse podcast desde a primeiríssima temporada, quando ninguém dava nada por isso. Não que agora seja diferente. Mas estou aqui com vocês e estarei ao longo de toda a quarta temporada, se tudo der certo. Boa. Que bacana. Obrigado. Eu sou o John, assim como a Joana, também estou aqui desde a primeira temporada. Sou médico também, pasmem não. Sou formado em clínica médica pela Unicamp, professor de preventiva aqui da Medway. E para abrir essa temporada, a gente trouxe uma convidada para lá de especial, que senta do meu lado na mesa aqui da Medway e é uma cirurgiã de respeito. Com vocês, Marina Viana, que se apresenta aqui para a galera. Olá. Mas que honra inenarrável estar aqui com essa dupla. Abrindo essa temporada. Não consigo nem expressar minha alegria. E com o John completamente ciclado, né? Completamente. Completamente. A gente não vai comentar sobre isso. Essa temporada está... Não, fãs. Fãs. E aí? Eu gosto. É aquela dualidade. Tem uma nuance aqui. Então é isso, como o John falou. Meu nome é Marina Viana, sou professora de cirurgia aqui da Medway, cirurgiã e urologista formada pela Unicamp. E estou, sério, muito feliz. A gente está todo dia sentado nessas mesas, né? Mas estar aqui é diferente. É diferente, Marininha. É diferente. E aí, para começar, hoje a gente vai focar um pouco mais na cirurgia do que na uro, né? E aí, depois, a galera que está ouvindo, quer saber mais da uro, a gente no final sempre fala. Deixa o arroba aí. Deixa onde quiser que o pessoal te encontre. Tem episódio de urologia também. Tem episódio de urologia. Bom ponto, é verdade. Que não é comigo. Que não é com a Marina. Mas trabalha contigo. Ah, eu sei muito bem quem é. Casos de família. Sei muito bem quem é. É verdade. Está em qual temporada, você lembra? Está na terceira. Está na terceira, né? Foi na última, animal. Bom, a gente vai deixar isso aqui quieto para a Marina não ficar com raiva da gente no podcast. E aí, a gente queria hoje comentar um pouco sobre a sua vida na cirurgia, sua trajetória de cirurgiã, sua trajetória na residência da Unicamp, que a gente já tem outro episódio de cirurgia nesse podcast, se eu não me engano, na primeira temporada, e também vale a galera que está ouvindo. Dá uma olhada lá, está nos episódios antigos, mas hoje a gente quer ampliar um pouco essa visão sobre a cirurgia. E aí, para começar, eu queria entender por que cirurgia geral e como que veio essa vontade que eu nunca tive, por exemplo. Olha, essa história, ela tinha tudo para ser aquelas histórias inspiradoras, né? Aquela coisa que vem, uma coisa de superação, alguma coisa que aconteceu e me transformou e mudou a minha vida. Mas não, é uma história bem chata, na verdade. Foi uma vontade minha, uma vontade intrínseca mesmo. Foi um negócio que nunca teve outra opção. Então, antes de eu querer fazer medicina, eu já queria fazer cirurgia geral. Olha só. Por quê? Não sei. Graze Anatomy. Graze Anatomy. E AR. House é mais, não. House é clínica. House é mais... House faz tudo. House. Muito boa, né? Muito boa a série, porém, não. Mas, então assim, é um negócio que, antes da medicina, eu já queria ser cirurgiã. Eu gostava muito do ambiente de centro cirúrgico. Não tenho nenhum médico na família, mas sempre que eu via alguma coisa relacionada com medicina, sempre era relacionada com cirurgia. Então, quando eu entrei na medicina, nunca teve muito espaço para pensar em outras coisas, sabe? Eu sempre fui muito certeira naquilo. Então, eu meio que ignorei todo o resto. Pediatria, clínica, eu fui ignorando. Eu só estava lá com o único foco, que era ser cirurgiã. Legal. A cirurgia tem muito essa visão da medicina, né? Quando a gente pensa no médico, não a gente, mas o leigo, ele pensa na figura do cirurgião. Então, acho que tem muito, a história da medicina é uma história cirúrgica em várias partes. Então, acho que rola essa admiração. Eu adivinho para que eu era uma cirurgião. Mas, eu não seria, de jeito nenhum. Não me sinto apta para tal. Eu queria te perguntar uma coisa, Marina. Não sei se é agora ou depois. Acho que eu vou perguntar depois. Que a pergunta... Essa é boa, pergunta agora. Tá bom, vou perguntar agora. A pergunta era a seguinte, de quando você pensava, sonhava em fazer cirurgia, para quando você, de fato, virou cirurgião, a visão mudou? Eram coisas diferentes? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que a ideia que a gente tem quando a gente não está vivendo o sonho é muito diferente de quando você está vivendo o sonho. E nem sempre esse sonho... É um sonho. É um sonho. Legal. Exatamente. Então, assim, se eu te falar que quando eu cheguei na cirurgia foi tudo maravilhoso, incrível, como eu sonhei e só teve um momento de felicidade, eu vou estar mentindo. E o intuito não é esse, né? Não. Então... De preferência. De preferência. Engraçado. A gente te convidou hoje no podcast para mentir. Para mentir. Oh, desculpa. O máximo de mentira que eu consegui. É melhor. A gente gravou um podcast recentemente, que ainda vai sair nessa temporada, que o convidado falou assim, não, mas quanto de verdade que eu tenho que falar? Posso falar uns 90% aí, gente? Tá bom, 90%. É um número ok. Infelizmente, eu estou aqui para os 100% da verdade. É isso. Então... Se não for assim, não rola. Então, a hora que eu cheguei lá, na cirurgia geral, principalmente no R1, eu comecei a pensar. Porque raios, eu não dei chance para nenhuma outra especialidade, né? Eu falei, por que eu fui tão cega e ninguém me avisou que era assim? Assim, eu já sabia, né? Aquela coisa, ah, é difícil, é isso, é aquilo. Mas você não tem dimensão se você não senta com alguém que passou recentemente pela cirurgia, que te explica como realmente a coisa funciona. Então, tem uma diferença absurda entre o sonho de ser cirurgião e você ser cirurgia de fato, né? São anos luz, assim, de dificuldades que você precisa correr e enfrentar. Começando pela dificuldade número 1, quando eu cheguei na Unicamp, eu vim de uma faculdade particular, né? Para quem não sabe, eu fiz de um dia aí. Na hora que eu cheguei lá, não era tão simples assim. Não era só chegar e ser igual a todo mundo. Porque existe, não tem como negar, pessoal, existe um preconceito com faculdade particular. Então, do momento que eu estava lá dentro, eu tive a sensação de que eu precisava mostrar que eu merecia estar ali. Era uma coisa que eu sentia pelos meus chefes? Era uma coisa que eu sentia por causa de mim mesma? Isso que eu ia perguntar. Não sei dizer. Não sabemos. Não sabemos. Vamos explorar um pouquinho mais? Como é que você sentia? Conta pra gente. A gente vai começar a fazer uma terapia. Deixa eu ligar pro meu terapeuta. Eu gostei. Mas, sabe, tem uma parada que eu acho que tem que levar em consideração. Porque, por exemplo, eu vim de fora e também fiz Unicamp, mas fiz clínica. Mas meus colegas fizeram particular, eu fiz federal de Santa Catarina. Mas outro estado também, eu acho que é um peso meio parecido. É diferente, né? Com certeza. É o estranho no Ninho. Mas eu não senti nada disso. E eu não sentia que os meus colegas passaram por isso. E uma das coisas que eu tava refletindo aqui, eu também queria cirurgia quando eu entrei. Até a metade da faculdade, eu passei cirurgião. Isso me pegou de surpresa. Fui monitor da liga de trauma. Olha só. Olha ele. O nosso professor de preventiva. Eu queria muito. Mas o que eu vi que eu não me adaptaria de jeito nenhum é a cultura da cirurgia. Então, a cultura da cirurgia, ela tende a ser mais isso. Tu acha que isso tem algum impacto em relação a isso? Como é que era a cultura, assim, que tu imagina? Eu acho que tem um pouco. Mas eu acho que tem um pouco a ver também, talvez, com o perfil do cirurgião, né? Do médico que quer cirurgia, talvez. Eu acho que isso que a gente levantou de, pô, será que eu sentia isso porque os chefes me faziam sentir ou porque eu sentia dentro de mim que não era suficiente? Que, né? Então, eu acho que quando a gente para para analisar isso, eu acho que tem um pouco dos dois, sabe? Um pouco dos chefes que te olham no começo sem te conhecer, meio que, essa garota aí veio de particular, né? Sei muito bem. Então, assim, é claro que existiam naquela época, a gente tem que levar em consideração que já faz um tempo, né? Foi ontem isso. Existia uma preferência por residentes da casa, né? Só que isso acabou de uma maneira muito rápida à medida que a gente foi se mostrando aí, residentes que, né? Eram tão valorosos quanto os residentes da casa. Então, isso acabou que durou muito pouco. Não tinha também muito tempo para mimimi na cirurgia, então, assim, foi um pensamento que veio e passou muito rápido, né? Pelo volume de trabalho. Mas existe, sim, essa cultura cirúrgica onde, com certeza, é mais duro do que na clínica, na pede, o clima não é sempre tão ameno. No geral, eu tive chefes muito legais lá na Unicamp, tanto na cirurgia quanto na Uro, né? Mas focando mais na cirurgia. Em nenhum momento eu me senti, assim, diminuída por ser mulher ou sentir que tinha uma hierarquia pesada no sentido de sofrer com isso ou de me sentir ameaçada, abusada, enfim, esse tipo de coisa que a gente conversa. Mas existe, sim, uma hierarquia que precisa ser respeitada e até aí eu vou falar que eu concordo bastante com isso. Porque eu acho que se o cara está ali, ele tem um motivo para estar ali. Ele já viveu aquilo, então, até certo ponto, a gente precisa entender que a hierarquia é necessária na cirurgia. Não sei, nem se é só exclusivo da cirurgia, né? Vários serviços, dependendo clínica, dermato, outras especialidades, isso rola bastante. Até em alguns serviços de pédico, que a gente, às vezes, imagina como o oposto extremo da cirurgia, nem sempre isso é válido. E as críticas não surgem muito também por causa da hierarquia, sem a forma como ela é exercida, né? Exato. E isso é para os dois lados, não é só quem está em uma posição mais alta da hierarquia, mas também como a pessoa que está ali no momento de aprendiz total se comporta em relação a isso também. Então, acho que as críticas vêm sempre, não é pela estrutura, e sim pelos desvios de comportamento em cada uma das posições, né? Legal. É a execução que dá problema, não a ideia do negócio. Mas agora eu estou curiosa, esse negócio da cultura da cirurgia, que vocês estão comentando. O que é a cultura da cirurgia? O que é... Como é o comportamento de um cirurgião e alguém que está pensando em fazer cirurgia, né? Quais são traços de personalidade? Estou entrando quase num mapa astrológico aqui. Mapa... Como é que é o nome? Mapa astral? Vocacional. Falou que é 19 de junho, às 9h10. Só não vou dar o ano, porque aí pega mal, né? No caso. Claro que a gente não está falando aqui de, ah, eu sou assim, eu tenho que fazer cirurgia. Mas quais são traços que a gente costuma ver nos cirurgiões, nos residentes e tudo? Eu acho que, no geral, assim que nem lá na Unicamp, a gente era em 18, né? Na minha época. Uma galera. Era uma galera. E era 9 homens e 9 mulheres. Então, era muito legal. Era uma turma muito mista, né? E eram 5 da casa e o restante de fora. Que também era muito interessante, né? E o que eu sinto, assim, é que todo mundo que estava ali, primeiro, era gente com muito sangue no olho. Era isso mesmo, sabe? Que queria estar no centro cirúrgico a todo custo. Não importa se isso seria depois do horário do expediente, porque vamos combinar que não existe expediente, né? No R1 da cirurgia. Ele é contínuo. O expediente dura 365 dias ininterruptos, né? E, então, assim, esse sangue no olho, essa vontade era um negócio que tinha em todo mundo. Por mais cansado que você tivesse, se tivesse uma oportunidade de você estar dentro do centro cirúrgico, você queria. Porque até então você só operava papel, né? Era papel e burocracia o tempo inteiro. Não via... Tem os estágios famosos, inclusive. Eu, da clínica, vi dividir a enfermaria. Os estágios famosos de... Chefe da gastro. Secretaria executiva. É, chefe da gastro. Só cuida de papel. Você é o chefe da enfermaria da gastro. Você faz todas as internações, todas as prescrições. Olha só. Interna todos os pacientes. Você aprende bastante, mas... Não dá pra negar. Agora eu vou defender. Agora que passou, eu vou defender. Não dá pra negar que você aprende muito a parte clínica, cirúrgica, né? Como lidar com aquele pós-operatório, o que o paciente precisa no operatório daquela cirurgia. Então, assim, tem um aprendizado por trás. Eu gostava na época? Eu detestava, né? Lógico que não. Eu ia xingando, voltava xingando. Ia xingando, voltava xingando. Você não pisava no centro cirúrgico por 60 dias. Mas... Mas te deixa safo pra vida. Porque a vida é muito disso, né? A vida prática. Te deixa tão safo pra vida que eu saí da cirurgia geral e fui da plantão de UTI. Olha só. Porque eu pagava melhor que plantando cirurgia geral, né? Eu não sou burra. Eu não tô ganhando. Mas que coisa, né? Às vezes a gente fica naquela impaciência de quero ir pro centro cirúrgico, quero botar a mão no doente, tudo isso. Na maior parte dos serviços, demora. Não é uma coisa que vai começar no início do seu R1. Você não vai estar operando ninguém. É, isso é uma coisa que quem quer fazer cirurgia tem que ter na cabeça, né? Perfeito. Esquece a ideia que você vai chegar lá entrando no centro cirúrgico. Não existe. Isso não existe. Pra você entrar no centro cirúrgico vai demorar um tempo. Quando você entrar é pra ficar no pé do doente malemar instrumentando, né? Porque se você não souber montar a mesa, então aí você vai ficar sentado ali nem paramentada você vai ficar. Mas é um processo que demora. E eu acho que assim, não tem o que fazer. É um negócio que não vai mudar. Porque você precisa atingir certos níveis de conhecimento até você chegar perto de de fato pegar uma lâmina e abrir um doente. Eu vou repetir, né? Pegar uma lâmina e abrir um doente. Pegar uma lâmina e abrir uma pessoa. Não é tão simples assim, né? Convenhamos. Então é um processo que leva tempo. Vale a pena esperar pra quem quer. Mas você tem que ir sabendo que até você chegar nesse momento você vai comer muita grama. Você vai assinar muito papel, carimbar muito papel, fazer muita funça, dormir muito pouco, ficar no pronto-socorro. E que tudo isso faz parte. Porque querendo ou não, beleza, você tá lá no pronto-socorro atendendo Unicamp, porta aberta, né? Que era a porta aberta na minha época. Agora acho que tá meio aberta, meio fechada. Não sei exatamente como é que tá. Mas você fica lá no pronto-socorro e você recebe muita coisa legal. Muito trauma, muita coisa que você não vai pegar toda hora na vida. Então você também tá aprendendo fora do centro cirúrgico. Total. E isso é importante, né? Todo mundo entender que ser cirurgião não é só estar dentro do centro cirúrgico. 100% bacana. Boa, boa. E da cultura do cirurgião, assim, é pensando em uma pessoa que vai entrar, que tá ouvindo a gente. Ano que vem, ou enfim, vai ser cirurgia, vai entrar na cirurgia. Qual é o... os requisitos, assim, pra poder se adaptar bem dentro dessa... desse meio que tu imagina? O que é valorizado dentro do meio de vocês? Eu acho que... constância. Constância no sentido de você fazer aquilo repetidas vezes com tranquilidade. Entender que a sua hora vai chegar. só que você precisa ter paciência e constância. E seguir fazendo aquilo lá. Seguir fazendo aqueles papéis, seguir sendo um bom residente. Você precisa ser um bom residente. Quando eu falo bom residente, o que é proibido na cirurgia? Acho que em todas, na verdade. É residente mentiroso, né? Então, assim, não existe você estar passando uma visita e o preceptor te perguntar qual foi o débito do dreno. Você fala 52. Aí, na verdade, foi 102. Pô, muda a conduta. Entendeu? Então, assim, você precisa de constância, você precisa de verdade e você precisa de paciência. Muita paciência. E o sangue no olho é só um detalhe, né? Porque eu acho que quando você entra na cirurgia, você já entra com isso. Legal. Mas tem que ter paciência. Bacana você comentar da paciência porque é um comportamento que cada vez menos a gente valoriza no mundo de hoje. Tudo é pra ontem, tudo é agora. Às vezes, a gente se entedia com coisas que a gente faz repetidas vezes, mas que ainda não masterizou. Então, isso é uma coisa importante de ter. E aí, puxando a pergunta do John, eu queria perguntar, ele falou do pré-requisito meio que cultural, pré-requisito de valores, de, enfim, mais soft skill. Hard skill. O que eu preciso saber, você comentou, por exemplo, de montar uma mesa. É esperado que um residente, um R1, que acabou de entrar, saiba montar uma mesa? Olha, não é esperado. Aprender como é que é. E essa mesa tem que ser de centro cirúrgico? Não sei. Uma mesa de jantar. Não, pode ser. Se quiser fazer um jantar pra doutora Lourdes da Procto, pode ser também. Ela vai gostar. Gente, eu tô certo. Ai, desculpa. Eu gostei que o John começou esse podcast falando assim, eu sou médico, por incrível que pareça. Provado. Provado. Eu tô fora. Vai, continua. Você é fora. Fora da casinha. Fora da casinha, é. Mas eu acho, por exemplo, mas deixa eu me defender. Eu acho muito difícil montar uma mesa cirúrgica. Obviamente, se tem quatro instrumentos, beleza, eu sei dividir em quadrante. Sim, a gente aprendeu na faculdade. Mas quando tem tudo aquilo lá de instrumento que vocês abrem de kit, tipo, né? E aí? Total. Precisa saber? Olha, não precisa saber. Até porque quando você tá chegando numa residência de cirurgia geral, no geral, os preceptores te encaram como uma folha em branco, pra não falar outra coisa, tá? Eles te entendem como... É isso, eu sou muito sutil. Eu achei sutil. Sutileza. Gentil. Gentil. Sou eu, né? Minha cara. Delicada. Puro. Tu tá a ver comigo? Então, assim, ele te encara como uma folha em branco. Ele entende que você não sabe nada. Nada. De nada. Malemar se sabe medicina, afinal de contas, né? Você acabou de chegar ali. Mas é de bom tom que você pelo menos tenha o interesse de... Pô, antes de uma cirurgia, dá uma olhada numa foto na internet da mesa, entendeu? Pelo menos tem ideia como, né? Se escova. Isso tem que saber. Paramentação é o mínimo, né? Tá. Escovar, paramentar, botar na luva sem derrubar, esse tipo de coisa. Legal. Mas sempre vai ter alguém pra te ensinar, pra te ajudar a montar a mesa. Mas é de bom tom que você seja no mínimo interessado pra fazer aquilo. Porque tem muita resídua. Isso é claro, né? Tem um monte de arrim que chega lá e fala Eu vou ter que montar a mesa, meu. Nossa, mas sou cirurgião. Não, querido. Você não é cirurgião. Você é uma folha em branco. Entendeu? Coloque-se no seu lugarzinho. Coloque-se no seu lugar. Vai montar a mesa. E é isso. Legal. Paciência. E humildade. E constância. Humildade é fundamental. É. Mais uma aí que a gente tá puxando. Mais uma. Não, essa da humildade é muito boa. Inclusive, eu me lembro de uma passagem muito boa que acontecia com muita frequência, assim, né? Você tá lá com uma R1 operando com um R+, né? Olha, quase quebrei o microfone. Tá lá operando com um R+. E aí, quando eu era R+, tinha um negócio que me deixava louca da vida. Era R1 que tirava a luva antes de mim. Me deixava louca. Tipo, o doente tá lá ainda, sabe? Com os campos e tal. Você terminando de arrumar alguma coisa. E a cirurgia já acabou. Realmente, já acabou. Vamos todo mundo sair. Mas o R1 tá lá tirando a luva, disparamentando. E você lá, abaixando a perna do doente, sabe? Eu olhava e falava o que é isso? Então, assim, são pequenos nuances. Modos. São pequenas coisas que, assim, pô, você tá lá. Seu R+, tá lá arrumando as coisas. Vai lá, dá uma ajuda. Seja proativo, né? Vê se ele precisa de alguma coisa. Não, vai. Vou tirar. Vou sentar aqui. É chato pra caramba fazer isso. É chato pra todo mundo, né? É, mas é pra todo mundo. Tem que dividir, pô. E digo mais, na vida, na vida, não tem ninguém pra dividir a funça com você. Isso é um PS, tá? É. Fato. E me diz uma coisa, Marra. Residência de cirurgia na Unicamp em específico. Conta pra gente um pouco sobre o programa e a divisão dos estágios em cada ano, assim. Pra galera que já tem a referência da Unifesp pelo Daniel Haber. Agora, vamos ouvir de você que fez Unicamp. Como que é o programa lá? Sou suspeita pra falar, né? Suspeitíssima, na verdade. Eu amo Unicamp. Eu acho que é um super programa de cirurgia geral. no R1 você fica basicamente no HC, né? Lá da Unicamp. E aí você vai ficar mais nas grandes subespecialidades que tem na Unicamp. Então fica muito no trauma, na gastro e na Uru. Então são os três grandes estágios do R1. Dividido em três grandes blocos, né? Então trauma você vai rodar no pronto-socorro, na UTI, vai rodar no estágio só de centro cirúrgico, vai rodar no estágio de enfermaria. Aí quando você for na Uru, o estágio da Uru lá é muito grande. É muito longo, assim. São quase três meses de Uru. Aí fica na enfermaria, centro cirúrgico, ambulatório. E aí no estágio da gastro você passa por todas as subs, né? Então passa na prócto, vias biliares, ED... Eu esqueci. É isso. Prócto, gastro, ED, vias biliares e fígado. 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 Então assim... Tem uma UTI de TX de fígado lá, né? Tem uma UTI de TX de fígado, tem uma UTI de TX hepático. Fígado ia fazer... No caso é a mesma coisa. Renal, eu quis ver. Renal, legal, legal. No caso sim, é um sinônimo. Isso é bacana porque nem todo serviço tem uma experiência dentro do transplante. Sim. Não, e é super bacana porque lá o residente ele está dentro, né? Ele vive aquilo. Ele vive o pré-operatório do transplante renal e do transplante hepático. Ele vive o intra-operatório e o pós-operatório. Então é super bacana. Ah, tá. No R1, o que o R1 vai operar? Né? Pessoal, papel primeiro. Em segundo lugar, traqueostomia. Em terceiro lugar, apêndice, tá? Legal. É o basal do R1, claro, que vai depender do R2 que você tiver junto ali. Às vezes ele vai te deixar com um pouquinho mais de liberdade você e ele ali para fazer uma cirurgia de urgência. Enfim, tudo isso é conversado, mas no geral é isso mesmo, tá? Ah, e também tem o estágio da cirurgia pediátrica no R1. Aí no R2 a coisa muda de figura, fica maravilhoso, incrível, fantástico. Porque o R2 tem um estágio de nove meses no estado alto de Sumaré. John sabe, né? Nove meses no Sumaré? Coisa até top demais. Maravilhoso. Então o estado alto de Sumaré é tipo o nosso hospital satélite lá. Tá. É um hospital que não tem sub. A única sub que fica lá é a Uro. Uro. Por que será que você foi por esse caminho? Por que será? Mas, então assim, no geral é um hospital que é do R2. Então fica um, eu acho que a gente era em sete R2 rodando lá. Cada um em um lugar. Três no centro cirúrgico, um no PS, um na enfermaria, ambulatório. E tudo que chega é seu. Trauma que chega é seu pra operar. Então opera você e o chefe. O plantão é você e o chefe. E os preceptores de Sumaré são muito maravilhosos. Legal. Os caras te tratam de igual pra igual, entendeu? Você não é residente. Você é um cirurgião igual a eles. E operar você e o chefe depois de um ano que você sofreu, camelou e pastou. Você ir lá fazer uma colectomia total. Você é um chefe. Você sai, meu. Você fala, meu Deus, que eu sou foda. É pra isso que eu vi. Sabe? Então é maravilhoso. Vale muito a pena. E a quem está pensando, meu Deus, deixaram os meninos lá operando. Deve estar ruim ali o indicador. Sumaré tem um dos melhores indicadores hospitalares do Brasil. É reconhecido como um dos melhores hospitais do Brasil. Sumaré, inclusive, foi reconhecido como o primeiro lugar estadual de Sumaré no SUS, como hospital do SUS no país. Pega. É maravilhoso. É muito fera. É muito fera. Que legal. Então, assim, tem esse estágio muito grande que a gente opera demais lá, opera vídeo. Assim, teve quarta-feira, sem brincadeira, que a gente fazia cinco vesículas vídeos. Caralho. Um residente. Fazia cinco vídeos com o maravilhoso doutor Fábio Dória. Tem muito chefe bom lá, doutor Murilo Paranhos, doutor Manuel. Cara, é maravilhoso. E aí, os chefes do R2 são diferentes dos chefes do R1. São diferentes porque são chefes que ficam lá no estadual. Total. Entendi. Então, tem os chefes que ficam no HC e tem os chefes do estadual. Os do HC são maravilhosos também. Sim. Mas é que no RÉS, é como a gente chama de RÉS, né? No RÉS, você tem aquela sensação de pertencer mesmo, sabe? Então, por exemplo, o plantão do R2 fica um R2 e dois chefes de plantão de final de semana e à noite. Basicamente, o hospital é seu, né? Não vou te falar que o chefe é sozinho, mas você tem uma liberdade que você não tem no HC. Você não tem uma especialidade pra ligar, se chegar. Você não tem a gastro pra chamar. O que chegou é teu. Você tem que resolver. O trauma tá vindo, você pode dar uma ligada pro seu chefe que tá, né, no conforto. Vem, professor, então, tá vindo um trauma aqui, um SAMU assim, assim, assado? Então, pode chegar? Acordando. Então, assim, eu avaliei, vou entubar, drenar o tórax, passar um central, se o senhor quiser dar uma descida aqui. Aí ele vem, desce, ele senta ali do ladinho enquanto você tá lá, tubando, drenando o tórax, ele tá lá sentado, só vocês trocando ideia. É muito gostoso. Então, é maravilhoso aquele estágio. E aí, fora isso, você volta... E a comida é infinitamente melhor, né? Por favor, né? É, que fricassê de frango do Rés. Incrível. Maravilhoso. Gente, fricassê, pra mim, é a comida da residência. Todo serviço tem fricassê. Você não comeu, você não vai, vou te levar lá um dia pra comer aquela comida. Vocês estão sendo herônicos ou não? Não, é maravilhoso. Muito, muito, muito. Diferente da carne monstra do HC, né? Aquela carne nervosa. Não, não conseguia comer no HC, não. Não comia também, nunca comi nem no R1. Mudando um pouco o foco da culinária, eu queria entender uma... E primeiro, eu queria dar um aviso. É importante pro residente. Certamente é, mas eu espero que isso entre na última prioridade pra você escolher um serviço. Pelo bandejão. Aprenda a cozinhar antes de existir numa residência por causa do negócio. Mas, sim, eu tô falando isso agora, mas você, quando você for R2, quando você estiver no final da sua residência, você vai querer explodir o bandejão da sua residência. Independente de ser bom ou não. Porque cansa comer a mesma comida todo dia. Eu não sei, eu nunca entrei no Dona e Campos. Bom, enfim. não, mas a residência, enfim. Mas aí, eu queria primeiro ressaltar uma coisa que foi bem bacana que você comentou, que vale pra quem tá ouvindo e quer cirurgia, mas pra também quem quer outras especialidades. É uma coisa bacana e que a gente, às vezes, não pergunta tanto de você saber o quanto de contato você tem com as subespecialidades. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Você pode, putz, eu quero estar em muito contato com as especialidades, aprender um pouco de tudo, me aprofundar, porém, entenda que isso perdemina a sua autonomia como residente. Eu falo isso até pela pediatria. Tem perfis diferentes de pediatria em cada serviço, tem perfis diferentes de clínica em cada serviço e tem perfis diferentes de cirurgia em cada serviço. então, se não tem gente lá, você tem que resolver. Então, você tem que estudar por conta própria, aprender, se virar, o que é bacana, muito bacana por um lado. Então, isso é uma coisa bacana pra quem você que tá escolhendo o lugar, escolhendo onde você vai, independente se que ele cirurgia ou não, é uma coisa que a gente rara às vezes pergunta. E é muito boa. Mas que é muito rico. É, porque tem, isso diferencia os programas e eu quero ver, inclusive, se a resposta da Marina é compatível com o que eu percebi na clínica na Unicamp em relação à interseção. Já deixou a tua opinião aí. Eu vou dar a minha opinião também, mas a gente vai mover a Marina. O que você acha? Bom, então assim, só pra terminar o programa do R2, né, que eu tinha falado, então você fica lá em Sumaré e depois você tem contato. Você passa na cirurgia torácica, ah, tem cardíaca também que passa no R1. Agora não deve mais passar, né, porque cardíaca é acesso direto. Talvez não passe mais, mas na minha época passava. CCP, tórax, que mais? Vascular. CCP é cirurgia de cabeça e pescoço. É, cirurgia de cabeça e pescoço. Então assim, é isso. Jô, achei maravilhoso o seu comentário. O que que eu acho interessante da Unicamp, né? A gente tá falando de um grande centro onde você tem contato com todas as subs, todas, não tem subcirúrgica, tô falando de cirurgia, que é do meu conhecimento. Não tem subcirúrgica que não tenha lá. Tem tudo, tem todas, pra você ter contato e entender. E aí é isso. Você tem, você deve explicação pra todos os R1, da vascular, da gastro, você tem que dar a explicação e chamar todos eles. Exato. Porém, no R2 você ganha sua autonomia. No R2 o hospital é seu. Então, a Unicamp tem essa interseção exata entre você conhecer todas as subs e você ser seu próprio chefe e atuar como cirurgião. Então, isso eu gosto muito. E qual que é o benefício disso? Porque sempre que eu converso com um aluno que tá querendo cirurgia, ah, você acha que eu devo fazer aqui e ali? Entenda que você tem dois tipos de universidade, né? Pra onde você vai. Um lugar onde você tem muita mão, você pega muita mão, você opera pra caramba, mas não tem sub lá, por isso que você opera pra caramba. Total. Ou você vai pra um lugar onde tem muita sub, você vai operar menos, mas você já tá ali, ó, no ambiente, você já sacou como é que é do serviço. Então, na hora que você for fazer tua sub, a coisa fica mais facilitada, né? Mais fluida. Legal. A minha ideia, pelo menos da clínica da Unicamp, é que pra mim foi muito importante viver a experiência de passar junto com as subes. É outro tipo de score, de tu vai fazer um score clínico, você precisa ver fazendo pra tu pegar uma referência de como aplica aquilo fora da teoria. Tu pega um raciocínio clínico muito voltado, uma mão terapêutica muito voltada, que eu não teria se fosse uma residência só de medicina interna. Ao mesmo tempo, tem um equilíbrio tão grande de estágios que te promovem autonomia, tu arrasta aquele conhecimento e consegue aplicar aqui. Legal. E eu acho que isso é uma das grandes coisas que eu vejo, que eu acho, por exemplo, a residência da Unicamp mais equilibrada, eu não tô entrando em juízo de melhor ou pior, mas eu acho mais equilibrada, tanto nos três níveis, quanto em relação a esse misto especialidade e autonomia, do que em relação da própria USP. Tem uma visão muito internista da clínica médica que eles quase não têm, quase zero contato com essa subespecialidade. pra mim, na minha experiência, foi muito importante e bem equilibrado, por isso que me acho um super programa. Perfeito. E o maior, eu acho que assim, um exemplo bom é que existe uma diferença absurda de você ver uma gastrectomia feita por um cirurgião do trauma e uma gastrectomia feita por um gastrocirurgião. E é a mesma coisa, sem falar o que é melhor, o que é pior. Não tem melhor e pior, são jeitos diferentes de operar. E uma vez que você passa nas subs, além de você conhecer e ver com o que você se identifica mais, você consegue pegar refinamentos de cada sub, de cada chefe, pra você montar o seu jeito de operar, o seu jeito de cuidar do doente. Então, isso foi muito importante. Que interessante. Foi muito legal. Muito bacana. Em termos de cargo horário, Marininha, você comentou que no R2 muda muito os estágios, a autonomia, a gente tá falando aqui disso, de ser diferente do HC. E em termos de cargo horário, como é que é a residência? O R1 é puxado, não dá pra negar, acho que isso vai ser em todo lugar. Exato, sempre é. Não tem jeito, sempre é. Eu acho que no R1, eu devo ter feito uns 90 plantões, mais ou menos, no ano. 90 plantões no ano e sem contar sobreaviso, né? Que lá tem sobreaviso da Uro e do transplante hepático. Que você fica na sua casa. Mas sobreaviso é sobreaviso, né? Você não pode dar um rolê, você não pode beber. É celular ligado do lado. E a vida real também, né? Total vida real, dependendo do que você for fazer, né? Total. Então, assim, é uma carga horária puxada, não tem, não tinha pós-plantão, pelo menos na minha época. Acho difícil uma residência de cirurgia geral que tenha também. Não conheço. Acho que também dependia muito de com quem você tava ali rodando, sabe? Tipo, não tinha nada de pós-plantão? Não tinha por conta. Deixa, vamos informar, porque às vezes a galera não sabe o que é pós-plantão ainda. Pós-plantão você tem um descansinho pós-plantão. Acabou teu plantão, fiz 24, putz, tenho seis horinhas, tenho 12 horas, tiro um off. Tipo, não, pode falar. Não, só isso. Eu ia atravessar aqui. Porque na clínica, eles falam, tem pós-plantão, mas, você fez 24, e você só vai ser liberado depois de evoluir toda a enfermaria, de resolver todas as funções. É do tipo, é o pós-plantão virtual. Sai duas horas antes do seu dia normal, entendeu? Só que você não pode ir embora logo em seguida depois do plantão. Fazer toda a função do estágio e aí depois vai, né? É isso, é. Não pega mal, assim, né? É, o pós-plantão da cirurgia é depois das 18 horas. É. Chamado com sorte. Chamado exato. Mas é isso, então assim, você saía do plantão, não ia pra casa, entendeu? Tomava um banho lá com sorte. Se você desse sorte, você tomava um banho, se não era um cafezão e tocava o pau. Eu não sei explicar. O corpo acostuma? Você acostuma? Chegamos num ponto que eu não compreendo. Quando eu converso com os meus amigos cirurgiões, que eu falo assim, como? O que que acontece? Que shift corporal orgânico é esse? Que a galera sai, sei lá, neurocir, cir geral, ortópia, as mais pesadas em termos de carga horária, como que a gente dá conta? Eu não sei, porque eu vi a minha amiga que tá fazendo, por exemplo, ciru na escola, e assim, gente, a Marina comentou que é pesado, num grau de tranquilidade ali que não é compatível com a realidade. É pesado, é puxado, assim, quem já acompanhou a rotina de gente que fez cirurgia é uma residência perrengue, mas ainda assim a taxa de existência é baixa, a galera gosta, ninguém tem pouco arrependimento, claro que o outro sempre tem, mas isso tem em todas as cirurgias, e ninguém desfalece no meio do centro cirúrgico. Olha, eu fiquei cinco anos na Unicamp, entre cirurgia geral e Uro, e dos residentes de cirurgia geral eu vi um residente desistir nesses cinco anos que eu tava lá. Um! É muito pouco. Total. E, engraçado, você falou isso, que eu falei com tanta calma, eu também não consigo entender, eu não sei eu não sei aonde que acontece a mudança, entendeu? De você internalizar que aquilo que você tá vivendo naquele momento ele é pontual, entendeu? Ele é um momento. Muita gente fala assim, ai, tô pensando em fazer cirurgia geral, mas não sei se eu aguento. Não, peraí. Calma. Peraí. A gente tá falando de dois anos perto de uma vida inteira fazendo o que você tá me falando que você quer. Então, assim, são dois anos, um ano, vai, que o R2 melhora bastante, o R2 fica bem factível, assim. Tem calma. Fica bom, gostoso, divertido, operando, mas o R1, pô, é um ano, um ano pro resto da sua vida. Mesma coisa vale pra Uro. É que é o Uro, se eu for falar da Uro, a gente vai entrar em outro tópico, mas o R3 da Uro, o primeiro ano de Uro, foi o pior da minha vida. Deu um pau na R1, assim, putz, na R1 foi férias, na R1 foi gostoso. Jesus. Então, assim, é o que eu sempre falo, é uma coisa que tem que pesar, pô. Eu vou me sacrificar, eu vou abdicar um ano da minha vida, fazendo uma coisa que eu quero, eu sei que eu quero, pelos motivos certos, porque é isso e acabou, pra viver uma vida inteira depois. Eu acho que quem quer cirurgia, bota muito isso na cabeça. E quem tá ali fazendo cirurgia, é difícil uma pessoa que quer só cirurgia geral. O cara tá ali por um propósito, entendeu? Ele tá ali porque ele já entendeu que, pô, ele quer fazer uma sub, às vezes ele tá na dúvida entre, sei lá, plástica e vascular, CIP, tórax, mas ele já tá entendendo que a cirurgia geral, ele é um meio pra um fim. É um meio pra você viver daquilo que você quer. Então, cara, aturar é muito fácil, quando você pensa assim. Ninguém vai falar isso na entrevista do serviço, tá? Pelo amor de Deus. Nunca. Só um disclaimer. Não, não, seu disclaimer tá com total razão. Isso se chama sincericídio. É isso. Mas aqui tu tem que falar isso justamente porque a gente é comprometido com a verdade. Falar em compromisso com a verdade, conta aqui pra gente, aquele gancho que não vai ter nada com nada agora. Por falar em verdade, conta a sua verdade de como que você buscava a sua residência. O que que te fazia nos momentos que você tava muito cansada, muito exausta, retornar ao teu estado natural? Tua válvula de escape. Não teve nada a ver com nada. Chorar? Chorar em posição fetal. Chorar em posição fetal no chuveiro? Pressão, 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 chora, chora, chora. Nunca chorei na residência, tá? Só em casa. Só em casa. Várias vezes no caminho, né, da minha casa até a residência, mas lá dentro, nenhum chefe meu nunca me viu chorar. Nunca. 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 Não existe chorar na residência de cirurgia geral. Vai chorar na sua casa. Com a sua amiga, no banheiro. Prende esse choro. Engole o choro. Engole o choro. A gente pode chorar, pessoal, mas... A cirurgia é uma mãe brava. É isso. Não é, não. Sei lá, se você quiser chorar, pode chorar, mas eu não chorei. Não me arrependo. Alguém chorou? Não, assim, sim. Não, chorou. Mas, no geral, assim, as pessoas aguentam bem, sabe? Claro, a gente chora. É isso, a gente chora. Eu chorei em casa, pô. Chorei várias vezes no caminho, às vezes de madrugada. Você tinha que ir lá, no R1 mesmo, instrumentar a torção de testículo. Puta. Sai da sua casa 3 horas da manhã pra instrumentar uma cirurgia de 10 minutos. Você vai chorando, né? Por que que eu tô fazendo da minha vida? E vai. E aí, chega lá e... Lava o rosto. E lava o rosto e boa. Mas, assim, tinha esporte, amigos, o que que... Fora do ambiente hospitalar. Não, eu tô brincando. É, eu nadava, né? Então, assim, a natação pra mim sempre foi uma válvula de escape absurda. Quando eu entrava na água, ainda assim, hoje em dia, né? Agora que eu mudei pra São Paulo, menos, porque eu não tô nadando em lugar nenhum. Mas, sempre que eu entrava na água, era aquele momento de paz absoluta. Não sobrava nada na minha cabeça. Nada. Nulo. Zero. Era eu, a água, a respiração e só. E nadava. Sem tempo estipulado. E o bom é que eu morava num prédio lá em Campinas que tinha uma piscina coberta que ela fechava. Sei lá, ela fechava uma hora da manhã. Abria às 5 horas da manhã. Quentinha. Entrava. E era muito bom, né? Eu acho que outra coisa também que, querendo ou não, é muito necessária, que eu já até comentei quando a gente já conversou disso outras vezes, é ter uma rede de apoio. Mas eu acho que dentro da cirurgia geral, a minha maior rede de apoio, óbvio, além da minha família, porque eu morava em casa, né? Voltei pra Campinas, voltei pra casa dos meus pais. Ter o apoio dos meus pais, óbvio, imprescindível. Mas ter o apoio de quem tá vivendo aquilo com você. Então, é importante que vocês, R1s, ali, sejam unidos. Porque vocês vão precisar um do outro. Não só, assim, cobertura de plantão, mas, pô, pra discutir sentimento mesmo. Porque não adianta vir aqui e dourar a pílula e falar que, puta, cirurgia é maravilhosa, é muito fácil, é gostoso, mas a nossa história é linda, viu? Acaba tudo muito bem, todo mundo feliz, curado. Não, pelo contrário. Na maior parte do tempo, inclusive, é só tragédia mesmo. E se você não tem essa... essa boa relação com os seus R1s, ali, fica difícil, né? Porque, afinal de contas, quem tá entendendo melhor o que você tá vivendo do que o cara que tá do seu lado? O cara que tá atendendo doente com você, que perdeu o mesmo paciente que você. Tá sendo pressionado tanto quanto você, né? Exatamente. É, total. É engraçado, porque quem ouve, assim, e não tá me vendo, não tá vendo podcast, às vezes, se bem que dá pra ouvir no seu tom de voz, mas vai ouvir a palavra seca e vai falar, gente, essa menina dissociou. Ela é maluca? Ela tá falando um monte de desgraça e por que que ela segue nisso? Mas, quem te conhece, quem tá vendo aqui, tá vendo que você fala isso com brilho nos olhos, tá vendo que você fala da cirurgia com muito amor. E isso é uma coisa que a gente vê, né? Em várias cirurgiões, é um perfil de amor, de paixão, de cara, é isso mesmo, é o meu propósito na vida, é uma parada que eu gosto, mesmo com todos os perrengues e tudo. Então, pra galera também não achar que, não, tamo aqui falando uma coisa que não existe. Não, esse é a regra. Exatamente, essa é a regra. Essa é a regra. Essa é a regra. O que eu sinto é que é a exceção, e eu consigo contar nos dedos de uma mão, cirurgião que largou a cirurgia porque desencantou, porque se decepcionou, sabe? Eu conheço cirurgiões que mudaram de sub, migraram para outras subs, mas não conheço um cirurgião que fala, olha, eu me arrependi amargamente de ter feito cirurgia. E assim, por tudo que eu passei, desde a cirurgia geral até a Uro, cara, eu faria tudo de novo, entendeu? Não mudaria nada. Legal. Não mudaria nada. Não tem outra opção além de ser cirurgiã, entendeu? Que irada. É isso. É o que é. É uma resposta que nem sempre a gente ouve. Em várias áreas, você faz essa pergunta, a resposta geral vai ser mudaria. Para a cirurgia. A gente ouve bastante isso. Animal. Ô Mari, mudando rapidamente de assunto, que subs que existem dentro da cirurgia? Vou pegar uma pergunta mais básica aqui para a pessoa pontuar. A gente estava ouvindo muito o Uro, que está muito em voga, vascular, que está muito em voga, plástica, sempre teve muito em voga. Minha percepção. E as outras. Eu acho que essa questão do que está mais na moda, é realmente moda. E não no sentido pejorativo. Moda no sentido de que eu acho que são períodos de flutuação mesmo dentro da cirurgia que tornam as subespecialidades mais concorridas. Então, a gente já teve um período que vascular, cara, tinha dado um boom fenomenal, né? Então, era vascular, uro, plástica, sempre. Plástica concorda, sempre. Então, plástica, uro, vascular, sempre. Agora, o uro realmente está bombando demais. Acho que vascular está voltando também a ser uma especialidade mais visada, né? Mas fora essas, a gente tem gastro, prócto, separadas, né? Tem gente que só faz gastro, tem gente que só faz prócto, tem residências que tem gastro e prócto juntas. Tem cirurgia pediátrica, tem cirurgia da cabeça e pescoço, cirurgia torácica. Cirurgia do trauma. Cirurgia do trauma, trauma, exatamente. Tem, o que mais? Acho que tem endoscopia. Tem cirurgião que acaba a cirurgia e vai fazer endoscopia. Ih, aliás. A gente poderia ter um episódio de endoscopia? Poderíamos ter um episódio sobre isso, John? Sobre endoscopia? Será que vem aí? Será? Vamos anotar. Mas tem que ser com cirurgião? Ih, não. E qual é? Vou botar um cirurgião e um clínico, que os dois fazem endoscopia. Olha que legal. A gente fala disso no episódio. A gente tava aqui fazendo suspense, mas ele já tá gravado. Ah, entendi. E tá bom. Tá bom. Mas enfim. Legal, tem bastante área. Então posso tirar uma dúvida curiosa? Tem cabeça e pescoço também, né? Cabeça e pescoço, ela falou. É sub. Ah, é sub da cirurgia. Pode ser do autorrino também. Mão e o ortop. Mão e o ortop? Olha eu viajando, então. Mas cabeça e pescoço... Ih, rei feio. Nossa, que vergonha. Mas cabeça e pescoço, você pode ir pelo autorrino. Eu comecei a... Eu também tô sabendo. O lado do Unicamp, inclusive, junta, né? É. Exato. Eu comecei a mutilar o corpo humano e falei, ah, braço, pé. Coluna. Coluna é o ortop. Eu fiquei com uma dúvida aqui, que você falou, que é uma dúvida que eu já tinha há algum tempo e eu não sabia. Desculpa se você estiver muito ignorante, gente. Desculpa se eu tô baixando o nível do podcast, mas é o seguinte... Não tem pergunta burra. Você já ouviu isso? Já. Mas tem. Mas tem. Tem umas que tem aqui. Não, não. Não, como professora, eu não... Eu deixei de... Como professora, eu também acho que não tem, não. Não tem pergunta burra, gente. Não tem. Nós estamos na posição de conversar aqui. Não, aqui nós... Aqui é. Não, gente, não tem pergunta burra. Eu sou a favor de clareza. Tem pergunta é porque alguém não explicou direito. E a gente... Não, e a dúvida é bom. Bom ter dúvida. É. E resolvê-las. 100% de acordo. É, mas a dúvida é a seguinte. O que... Qual que é a grande diferença entre um cirurgião geral, que terminou o R2 ou R3 agora, né, para um cirurgião gastro, é, cirurgião... Como é que vocês falam? Cade? É, pode ser cirurgião da parede digestiva. Que a primeira vez que eu ouvi isso em São Paulo, eu falei... Cade. Cetoacidose diabética. Então, qual que é a grande diferença entre esses dois? Boa. Então, é... O cirurgião geral é um... Como é que eu posso dizer? É um cara que ele vai ser formado para fazer, no geral, cirurgias mais básicas. O que eu quero dizer com cirurgia básica? Estou falando de cirurgia fácil? Não. Estou falando de cirurgia... Por exemplo, apendicite, colecistite, hérnia, colectomia. Enfim. Então, assim, é um cirurgião que ele deu essa grande pincelada na subespecialidade. Ele conheceu um pouco de cada coisa. e teve esse grande apanhado de trauma. Então, o que é na cirurgia geral a gente pega muito? A gente pega muito colecistite de urgência, apendicite. Então, nesse sentido, o cara que vai fazer aparelho digestivo, primeiro que a técnica cirúrgica de quem é cirurgião do aparelho digestivo é diferente da técnica de quem é cirurgião geral, tá? E tem muito mais essa parte oncológica envolvida, né? Então, cirurgias que precisam de uma ressecção completa, que tem aí o passo a passo, né? De uma ressecção oncológica. Cirurgias benignas, por exemplo, mega esôfago. Não é um negócio que você faz a correção na cirurgia geral. Jamais. Longe de mim, desmerecer cirurgião geral. Existe hoje em dia? Existe. Quem é só cirurgião geral? Mas o que eu vejo, essa é a minha percepção, tá acabando. Cada vez mais isso vem diminuindo. E não só por uma opção da pessoa, por quase que uma exigência da sociedade e do mercado. Legal. A gente vê que cada vez mais tem se exigido do médico uma sub pra você caber naquele lugar. Principalmente aqui em São Paulo, né? É, total. Principalmente aqui em São Paulo. Outra coisa é você ser um médico do interior. É. Aí, beleza, você pode fazer uro vascular, pode fazer tudo. Neuro. Neuro, ortópia. Mas quando você tá falando de um centro igual São Paulo, enfim, Rio, Campinas, Brasília... Campinas. A outra Campinas... Olá. Nova York, Detroit... Tóquio, Londres, Chicago, Campinas... Campinas. Quais outras? Socorro! Omari, cirua oncológica é sub também? Ou ela entra junto com outra? Tem. Tem cirurgia oncológica. Tem alguns serviços, tem, né? Tem, tipo, barretos, né? Legal. A CK Margo. E aí, é uma sub bem interessante, CESP, exato. Legal. Aí você vai fazer tudo. É câncer da cabeça ao pé mesmo. Uau. E me diz uma outra coisa. Depois que mudou o esquema de residência da cirurgia geral, cria-se meio que um... Criou-se meio que um limbo, assim, né? Meio que depende da sua especialidade pra ele, de fato, exercer. Exato. Explica pra mim isso, porque pra mim é extremamente confuso. Então, se é pra mim, deve ser pra mim, pra algumas pessoas. Basicamente, o que acontecia antes era que você terminava o R2, que nem eu, e saia com o diploma de cirurgião geral. Uhum. Né? Então, era isso. Eles falam que é cirurgióide. É isso? Não, é cirurgião mesmo. Não, agora que passou pra treta. Agora é cirurgióide, entendeu? Exato. Mas quando eu terminei, você podia, por exemplo, levar o teu currículo num hospital e, sei lá, dar plantão e operar a gente, fazer o que você quiser como cirurgião. Agora, a coisa ficou meio nebulosa. Então, tem lugar que não te aceita se você não tem sub. Porque, na prática, você é cirurgião, mas, na teoria, o seu diploma não tá como cirurgião. Entendeu? Tá como o quê? Não sei. Nunca vi um diploma dos meninos, mas você não consegue exercer como cirurgião, entendeu? Isso que é complexo. O que é exercer como cirurgião? Até onde vai esse limite, essa autonomia? Tem muitos hospitais, por exemplo, aqui em São Paulo, que você vai ser cirurgião na porta. Na porta do PS lá. Isso significa o quê? Que você vai atender todas as dores abdominais, você vai drenar abscesso, vai dar ponto, mas, na hora de operar, você não vai operar. Quem vai operar é a equipe cirúrgica do hospital, que não é você. Você é um cirurgióide, entendeu? Você é como se fosse um cirurgião clínico. Entendi. Basicamente isso. Mas ficou bem nebuloso isso daí. Eu lembro que, quando eu passei lá na Unicamp, eu queria muito ir pro exército. Queria muito. E aí, começou a rolar essa discussão. Ah, a cirurgia vai aumentar um ano, vai aumentar um ano, não sei o quê. Fiquei com medo. Falei, não vou correr isso que eu subi. Interessante. Dei tchau pro exército. e fui fazer. Mas, sei lá, tem necessidade desses três anos de cirurgia? Ah, e é uma discussão filosófica, né? Eu, particularmente, acho que não. Teve um aumento geral, né? A PED aumentou, a neuroclínica aumentou. É. A gente tem visto isso. Vamos ver se nos próximos anos será que a clínica aumenta, John? A clínica deveria demorar dez anos. Temos aqui um embate de opiniões. Tem tema pra dez anos. Tem assunto, tem doença. Verdade, é que a gente nunca para de nada, né? Independente se está na residência ou não, a gente está sempre aprendendo. A gente falou aqui que a gente tem um outro episódio de cirú, John, mas a gente tem mais um que a gente não comentou, que é um assunto que diz respeito a esse podcast, que são as mulheres na cirurgia geral. a cirurgia geral sob a visão, né, de pessoas que do sexo feminino foram fazer cirú e todas as dificuldades que passaram, que a gente até conversou aqui um pouquinho antes, né? Mas você falou que durante a residência não sentiu tanto, correto? Eu acho que em nenhum momento, tanto durante a cirurgia geral quanto a Uro, eu não tive nenhum tipo de embate com chefes por ser mulher, sabe? Nunca senti nenhum tipo de diferença de tratamento dos meus chefes para comigo, dos pacientes comigo, porém, entretanto, todavia, contudo, eu tive um episódio com um colega que deixou isso muito claro, né? Então, eu estava prestando o Uro, né? No começo eu não queria Uro, eu queria cirurgia plástica, então eu estava lá no R2, aquele papo rolando, R1, né, na verdade? Final da R1, todo mundo escolhendo usar subs, porque assim, tem espaço para todo mundo, para os 18 ali, fazerem sub na Unicamp, tem, mas tem que dividir certinho, né? E aí, o que aconteceu foi que já tinha um pessoal que queria fazer Uro e eu decidi que queria fazer Uro também. E aí, de três, que eram três vagas, passaram para quatro. E o que eu escutei de uma pessoa foi que eu nem devia tentar Uro, afinal de contas, eu era mulher, eu não ia entrar. Então, assim, escutar isso de um colega médico que está ali com você... Teu par, né? Pô, ficou muito foda. Tipo... Da nossa geração. É isso. Então, assim, esse machismo, ele não está acima da gente, ele não está com o paciente. Não, ele está ali do nosso lado, né? Então, foi muito chato. O que eu acho? Ai, Marina, é difícil ser cirurgiã mulher, urologista mulher. Tá bom, não é um mar de rosas no sentido de que tudo é igual, né? É para os caras. Não. Mas vai depender de como você se posiciona. se você torna aquilo absolutamente normal, você não faz daquilo uma grande coisa, ninguém vai encarar como uma grande coisa. Quando você tem um senso de pertencimento naquilo que você está fazendo, todo mundo vai olhar e vai falar assim, putz, é cirurgiã, é urologista. Ninguém vai sentir estranheza naquilo ali. Só que você tem que cumprir seu papel. Não adianta você toda hora ficar, ai, porque eu sou mulher na cirurgia, ai, porque eu sou mulher na urologia. Tem uma apropriação, né? Você se apropria daquilo daquilo que nasceu. Exato. Exato. Então, eu acho que isso é uma característica também intrínseca. Você tem que sentir isso. Que não existe essa diferença. E deixa eu te perguntar, hoje eu acho que até a própria sociedade, ela bloqueia a manifestação ativa de, sei lá, de alguma manifestação machista, alguma coisa do tipo, porque todo mundo cai de pau em cima e é como tem que ser literalmente. Porém, existe o que não é expresso, mas que é demonstrado por nuances. E nesse tipo, descendo o ponto de não ter alguma manifestação ativa, percebia alguma nuance que fosse uma atitude relacionada a isso, alguma mudança, ou é a mesma coisa e não ficou visível ou não existia. Olha. Captou? Fiquei claro? Não, foi super claro. Coisas que ficam no subentendido ali, né? Que não precisam ser ditas para serem sentidas. Não falei, mas quis dizer. É difícil não ter nuances. É muito difícil. A gente vive numa sociedade muito machista e a gente vê isso dia após dia. Às vezes não fica tão claro para a gente, mas até na pediatria, que é uma especialidade majoritariamente dominada por mulheres, tinha. É, eu acho que assim... Tem. Sem querer, numa brincadeira, que a gente sabe que na brincadeira sempre acaba aparecendo, né? Deixando passar alguma coisa. Mas é como eu falei, vai tudo do jeito. O que eu acho é... Não importa... Parece clichê o que eu vou falar agora. Não importa o que a pessoa está fazendo com você, importa o que você vai fazer com aquilo que ela está te jogando, né? Então eu acho que vai muito do jeito que você lida. Eu sempre fui uma pessoa que lidei de uma maneira muito tranquila a respeito disso. No sentido de que eu nunca fiz um escarcel por causa disso. Eu sempre pegava aquilo e jogava de uma maneira mais ácida ou um pouco mais sarcástica ou fazia uma brincadeira. Entendeu? Então eu acho que vai muito do jeito que você se posiciona. De falar que não teve nenhum tipo de nuance machista durante cinco anos, difícil, impossível. Mas são coisas que você consegue contornar. Por exemplo, eu estava no R3 de Uro, não sei que a gente não está falando de Uro, mas eu fui fazer uma citoscopia em um cara jovem, a gente fazia a citoscopia no R3 lá. Ele tinha, sei lá, trinta e poucos anos, tumor de bexiga e foi fazer a citoscopia. E aí era que ele estava lá e ele falou, ah, o médico não vai vir e tal. Eu falei, não, pode falar, o médico está aqui na sua frente, pode falar comigo. E aí ele, não, desculpa, não estou querendo ser grosseiro, mas é que normalmente é um homem que faz, eu fico meio sem graça, assim. Eu falei, não, fica tranquilo. Então, assim, é nesse momento que você não pode se deixar, você não pode deixar aquela situação que já é constrangedora virar um puta de um elefante no meio da sala. Então, naquele momento, você vira o jogo. Ele falou, não, olha, querido, fica tranquilo, porque assim, o que você tem aí, eu já estou cansada de ver. Vamos deitar nessa máquina. Então, você não dá muito tempo para o paciente pensar, entendeu? Já está deitado, aí você vai e faz a citoscopia. A hora que terminou, ele sentou, ficou olhando para mim, eu falei, o que foi? Ele, nossa, não senti nada no exame, você acredita? Foi o exame mais agradável que eu já fiz. Eu só quero fazer com você. Então, assim, você vê que o negócio, então... Muda. Pessoal, levem de uma forma mais leve, sabe? Nem tudo precisa ser polemizado. É legal... Sabe? Olhar a forma como você se comporta, que para mim traduz muito o que é a palavra central da cirurgia para mim, que apareceu em vários momentos desse podcast, não dito, mas percebido. Resiliência. A forma como você lida com as diversas situações e essa também é uma forma resiliente do tipo, não vou me deixar abalar. Eu vou seguir, vou contornar aquilo de alguma maneira e isso é uma discussão enorme. Nem sinto que a gente aqui vai ser capaz de abordar essa discussão. Com certeza. Toda a profundidade que ela precisa. É uma coisa complicada, é um assunto sociológico, filosófico, etc. Tudo que está em voga, mas é uma das formas de se portar, né? Então, e deu certo para você. Também bacana de ver. Legal. Inspira. Obrigada. E passando para a pergunta chave desse podcast. Qual é a chave? Joga aí. Eu não vou perguntar. Eu não sei qual é. Ah! Não, espera. É que a gente já fez essa pergunta no primeiro podcast, mas você quer fazer de novo. Então, perguntei você. Eu quero fazer de novo. A gente pergunta, em média, quanto que uma pessoa recém-formada em cirurgia, talvez agora mudou com esse cenário da nova mudança, né? Mas, em média, uma pessoa que está pós-cirurgia, ela pode esperar receber uma faixa de plantos, assim. Trabalhando menos que a residência, claro. É, não. Esse que é o grande problema, entendeu? É você sair da sua residência de cirurgia geral para ir pegar um plantão, porque é isso que você vai fazer como cirurgião geral. Você vai lá pegar um plantão de cirurgia geral. Eu sempre achei que pagava menos. Pagava menos do que o merecido. Tinha plantão, e eu estava em Campinas, ali na região, tinha plantão lá que pagava 900 reais para um cirurgião geral. Tá, lógico. Relacionado ao de clínica, menos, mais, igual? Menos. Menos. Então, assim, pagava mal, entendeu? Nossa, isso é horrível. Então, assim, não acho que vale a pena para você ir lá botar teu CRM na linha e ficar lá operando. trabalha menos. Geralmente, trabalha muito menos. Geralmente, trabalha muito menos. Você fica mais esperando vir alguma coisa cirúrgica. Uma coisa cirúrgica. Não vai ser. Aconteceu, né? É. Só que se acontecer, meu irmão... É você, no centro cirúrgico... Você fica a instrumentadora, fazendo uma colectomia. Então, assim, foi o que eu falei. Não fiz plantão de cirurgia. Falo tranquilamente, falo para os alunos também quando eles perguntam. Terminei cirurgia geral, fui fazer plantão de UTI. Não acho... É por isso que eu estou dizendo. Não acho, hoje em dia, que vale a pena só fazer cirurgia geral. porque você vai se matar de dar plantão para ganhar... Para ganhar mal, entendeu? Essa é a verdade. Agora, se você for fazer uma sub, que seja trauma, gastro, qualquer sub, você consegue viver muito bem porque você vai juntar as suas consultas, seja por convênio, particular, não importa, com os seus procedimentos, que é a chave da cirurgia, né? Você ganha onde na cirurgia? Não é em consulta, você ganha no procedimento. Então, esse que é o grande diferencial da cirurgia. É por isso que um cirurgião consegue viver bem rápido, porque ele mescla a cirurgia, captação de cliente, com indicação cirúrgica, que é onde ele veio. Entendi. Faz sentido, não tal. Fugiu. Da pergunta. Claro, né? Fugiu da pergunta, assim, não queria falar nada, mas ela quase enganou. Fugiu habilidades na residência pra poder se adaptar, como resiliência, sutileza, e ela responde uma parte da pergunta sem focar do serro. Isso, é tudo bem. Mas vamos respeitar. Vamos respeitar. Tô tranquila. Quem tiver curiosidade, ouve o podcast da primeira temporada. É. Também não vou deixar barato, não. É. É, pode ser. É isso. Eu tô satisfeita, Tiago. Eu tô demais. Eu acho que foi uma bela de uma estreia. Eu também. Foi em assuntos pesados. Fomos dentro, né? Fomos aprofundados. Fomos dentro, né? Eu gostei muito, mano. Eu amei, tá aqui. Obrigada por ter vindo. Eu amei, gente. Curtiu mesmo? Muito. É massa, né? Vocês podem me chamar pro Diúro, pro próximo. Você quer falar um recadinho final pra quem quer fazer cirurgia, ou assim, um recado final, inclusive, abrindo aí espaço pro seu arroba, seu Instagram, o que você quiser deixar. Pessoal, então assim, o que eu sempre falo é, se você sente dentro de você e que cirurgia é o caminho, é o que você se identifica, não se deixa bater pelo fato de que as pessoas falam que é difícil, que é complicado, que são anos... São mesmo. Ninguém tá aqui pra mentir. A gente já tinha falado isso no começo. Mas entenda que aquilo ali é um minuto pro resto de uma vida inteira. Então, não desista. Se você tá afim e se você é mulher, vai fundo. Eu vou ser a sua maior apoiadora. Me chama lá no Insta, que a gente conversa mais sobre isso. Mas, pega esse podcast e digere ele com... Eu acho que o maior recado é leve, com leveza, né? Com leveza, com paciência, com constância, que dá super certo na cirurgia. Quem quiser me adicionar, o meu profissional é arroba andrologista e o meu pessoal é marininha V. Podem me chamar por lá à tua disposição. Eu amo o seu arroba profissional. Andrologista. Eu acho poderosíssimo. Igual você. Ah, gente... Maravilhoso. Minha moral tá no céu. Tá feliz? Tô demais. Pro início de temporada, gostou? Demais. Vem coisa boa por aí? Demais. Tô ansiosa. Tô ansiosa pra ouvir esses podcasts. Essa temporada, se eu não me engano, até vai ser um pouquinho maior, né? Não sei. Não posso sair prometendo também, mas talvez ela seja uma temporada um pouquinho maior. Ah, é? Ah, é. Você nem tava sabendo disso. Não tava sabendo. Ótimo. Maior. Galera, segue a gente aqui, se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, no Amazon, no Apple Podcasts. Já adiciona aqui num botãozinho que quer que seja aí, porque vai ter novos episódios. A gente libera semanalmente, salvo raríssimas exceções. No YouTube, a gente tá aqui também com vídeo ao vivo e a cores. Não, ao vivo não. A cores apenas. Ao vivo às vezes. Ao vivo às vezes. Comenta o que você quiser. Putz, eu quero que vocês comentem de tal coisa. Vi que o resto tem aparecido, de uma galera botando uns comentários super legais, mandando até pro nosso pessoal mesmo. Vou até deixar aqui, arroba mresende.jo, resende com Z, é o meu Instagram. John? O meu é arroba JohnML John com D-J. Valeu, mãe. É isso. Comenta lá com a gente, pode comentar no perfil da Medway também, no arroba medway.residenciamedica lá no Insta. O que você quiser ouvir e não necessariamente com a gente abordando só especialidades, subespecialidades. Mas, cara, você quer algum assunto mais interessante ali dentro da medicina que você acha que é difícil, que você não entende muito, você quer que a gente convide um convidado horrível, convide um especialista é o que eu ia falar. Naquele assunto, a gente está aqui para isso também. E vai ter nessa temporada, eu acho, hein? Vai, também acho. Um assunto aí que a galera estava pedindo e que a gente check. Galera, obrigado demais. Já foi nas redes sociais? Já foi. Sigam a gente tudo quanto é lugar. A gente se vê nos próximos episódios. Valeu, beijo e até. Vamos brilhar nessa quarta temporada. .